She said, do you love me? I tell her only partly, I only love my bed and my mom, I'm sorry 81, I'll bring my precious to the party, you know me E aí, senhores e senhores, beleza? E aí, tô falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, é um vídeo muito legal e muito gostoso Que, mano, eu tô muito puto em gravar esse vídeo porque eu não vou poder comer isso aqui, cara Porque eu tô de dieta, galera, eu tô de dieta e eu não posso comer nenhum desses ovos de Páscoa E tem quatro ovos de Páscoa que já tá quase derretendo, cara Tem que gravar esse vídeo muito rápido Bom, é o seguinte, tem quatro ovos de Páscoa aqui e tem uma caixa de bombom da Lacta aqui muito bom, cara, juro, mano Isso aqui é ou não é uma tentação? Câmera, é uma tentação ou não é uma tentação isso aqui? Muito, é tudo meu depois Galera, é o seguinte, mano, eu não vou comer nenhum desses ovos aqui Nem essa caixa de bombom porque vocês sabem que eu tô de dieta e eu já perdi 6 quilos em uma semana Então eu não posso comer essas porcaria, né? Porcaria não, não é porcaria Não, não é porcaria, né, mas porcaria que engorda, fazer o quê? Galera, deixa muito like nesse vídeo que hoje a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai pegar esses ovos de Páscoa e vai esconder em algum canto da casa e tudo mais Só tá eu e o irmão aqui por enquanto, porque o que boxa lá no mercado, sei lá, ele foi E a gente vai fazer ele procurar os ovos de Páscoa Vai ser meio que uma caça de ovos aqui na casa Então, mano, vai ser muito épico esse vídeo Então é o seguinte, se você é novo no canal, se inscreve, bora bater 2 milhões E hoje vai ter mais 3 vídeos, 1h30, 7h30, 9h da noite, mano Vamos que vamos esconder os ovos Galera, é na descrição também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Segue lá que é muito, muito importante mesmo, beleza? Então me siga, então fechou, irmão Vamos começar aí pra esconder? Vamos Vamos começar por dois, primeiro, que eu não vou conseguir levar tudo na mão Então vamos ver onde a gente vai começar a esconder Galera, se estourar a câmera, cara, porque tá muito, vai ser muito sol, tá ligado? Bom, deixa eu vir aqui O primeiro ovo a gente vai esconder aqui Eu espero que eu tenha uma cobra, uma barata, um micróbio, um suscrito-fax Mas Tá light aqui, né? Tá, mais ou menos É, tá mais ou menos O segundo ovo a gente vai pôr ali Aqui vai ser insano Aqui vai ser insano Mano, vamos ver se ele vai achar Ou não Eu podia pôr ele aqui dentro, né, mano? Ah não, aqui é zoado também, né? É, zoado muito porquê Então aqui, ó Mais aqui Galera, quando eu era pequeno, mano, meu sonho Era achar esses ovos em casa Eu sempre acordava no dia da Páscoa Caramba, vai ter mil e um ovos lá pra me pegar e tudo mais Eu compro dois ovos e uma caixa de bombom A gente vai pegar esses dois aqui E vai ser em outro lugar um pouco mais, sei lá Mais suave, véi Deixa eu ver aonde Deixa eu ver aonde Aonde, aonde, aonde Cara Aqui, ó Dentro do PCD Pronto, dentro do PCD aqui Basta um ovo preto ainda Bem camuflado Beleza E agora, deixa eu achar outro lugar Calma aqui Não, tá muito aqui, né? Tá muito aqui Tá muito assim, né? Tem que achar um lugar melhor Vamos por dentro aqui pra não ficar estourando No quarto do Oro, no quarto do Oro Nossa, é muito angiante lá, tá? Tadinho desse cara aqui Bom, vamos aqui Vamos no quarto do Oro Galera, esconder isso aqui, véi Juro, eu te vi aqui Ó, no quarto do Calma aí Aqui, ó Vai derreter muito esse ovo Mas, beleza Vamos aqui, vamos Agora, é a gente esperar o Xbox Chegar e tudo mais Que hora que ele chegar Que? A caixa Putz, verdade A caixa, caixa Se tiver a caixa, eu cheguei Vamos aqui, ó Pá, pá Peguei Caixa A caixa aqui, muito boas caixas Olha aí Com caraca Bom, beleza Agora vamos esperar o Xbox chegar Mano, ele nem sabe dessas ideias Eu comprei ovo de Pásco e tal Eu espero que ele divida com você, hein, gordinho Galera, galera, galera Galera, galera Alô? Alô, quem? Que box? Oxi O cara tá Alô? Eu não levou a chave, não? Você não levou a chave, não, Ante? Você não levou a chave? Nossa Tá, vai Chegou, boa Agora vamos começar o show do Gugu O show do ovo de Pásco Deixa eu ver com um susto Que bola? Vem cá Vem aqui, amiga Vamos lá Então Você tá participando do programa Pepo Especial Você tá convendo a quatro ovos de Páscoa E mais uma caixa de bombom Como assim? Você tem que procurar pela casa ovos de Páscoa Você está preparado para o mesmo? É sério? Sério, tem quatro ovos de Páscoa E uma caixa de bombom, amigo Se ele achar, é tudo seu Vamos ver quanto tempo ele leva pra achar os bombom Galera, se tiver estourado a luz, desculpa O quê? Dá algum tempo Não, vamos pôr uns três minutos Três minutos Três minutos Então vai, moleque Corre Caraca, tem ovo, meu? Eu achei que vocês estavam zoando Não deixa no sol, meu Deus Vai congelar Calma aí, vai esse primeiro Vai esse primeiro De roubar, de roubar Não estou roubando Não estou roubando Achou mais um É, galera, você deixou o negócio fácil demais Eu tô desconfiando nisso Boa Boa, já tem dois Ele já achou dois Então falta mais dois ovos Mas qual parte da casa aí? Vem lá dentro? Não, é com você, meu filho É com você Você tem que procurar, né, irmão? Olha o tempo Olha o tempo E tá rodando E tá rodando o tempo E ele procura Aí ele tá procurando Mais uma vez Lá vai Eduardo Antônio Mas conhecido como o Kiboks Nas redes sociais E o YouTube brasileiro Lá vai Ele procurando isso Procura na sala Tá difícil? Você não era o achador? Tem mais mesmo Tem, cara Tem muito mais ovos Esses dois ovos Tem muito, né Vai, acha Se ele vai encontrar Acho que ele não vai encontrar Muito não, né? E aí, amigão Que isso? É do cara, mano Olha como um gordo Fica, galera Desesperado por comida Com chocolate E o pior que o mão Também tá desesperado Que se ele achar Tudo deles Eu não vou comer nada Tem mais neles pra casa? Não Tem ovos Tem ovos Tem achar todos Tem achar todos Ele achar todos Dois Um ele não vai achar É muito difícil Não vai Esse ovo aqui, cara Eu conselho você não comer Eu sei Eu não vou comer É, tem uma boa É um conselho Do quarto do lado A carniça, juro Bom Falta mais um ovo E maquiagem de bombom Vai, amigão Vai, vai Vai Na casa Não sei Não sei, vai Acho que eu vou colocar um ovo ali Acho que eu sou todo Vai Vai, Kibox Você precisa, cara Você precisa montar para o mundo Quem você é, cara Acho o ovo, Kibox Nossa, quase deu na sua cara, velho Não é? Desespero para um ovo de páscoa Não, óbvio que ia dar três minutos, né? Mas vai, pariu, cara O que é isso, Kibox? Você é ruim assim? Ah, você acha que eu vou esconder aí? Pega o quarto agora Onde você acha um ovo? Não vai saber, né? Ué, cara, é meio... Meu quarto? Como assim, mano? Vou esconder o meu quarto Ovo de páscoa E aí, Kibox? Caraca, né? Um é book e o outro aqui Kibox? Ah Não está dentro de casa Não está? Essa é a dica Não está dentro de casa, galera Não está dentro de casa 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 Tudo pro quintal Tudo pro quintal, cara Tudo pro quintal Tá tudo no quintal Basicamente isso, cara Vai Desculpa, Luz Mas é isso É Deus iluminando aqui Vai, Kibox? Ih, tá Achando que ele tem isso Ele acha um outro ovo, tá vendo? Surge do nada É, tipo Deus mandou um ovo do nada Comou, Kibox? E aí, cara? Pô, nós não se esconderam Não tem mais Tá, vamos dar uma dica Muito fácil pra ele, vai Tá frio? Tá quente? Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Fio 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 Tá quente 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 Ele tá trolando Quente Não tá trolando Não tá trolando Vai, dá uma dica Ah, eu quero esse bom Caralho, moleque Falta um ovo, mano Um ovo de Páscoa pra ele E que começa a corrida do Gugu Vamos que vamos Galera, sem deixar quatro ovo Ele vai ter uma casa construída 100% do Kibox Vai, vamos que vamos Vai ter uma casa construída com ovo de Páscoa É, com ovo de Páscoa Chocolates Uma sala cheia de bombons De chocolate O que? É mais chique Onde você gravava o vídeo? O cara não vai achar não Muito fácil Ah, muito fácil, né? Onde você gravava o vídeo, Kibox? Aqui Caraca Galera, não, não, não Chega aqui Vai lá, vai lá Chega aqui Olha como tá camuflado Eu sou muito zica, mano Viu, eu sou muito bom de escolher o ovo Mas esse aqui vocês colocam depois Que eu vim aqui, olhei e não vim Eu acho que não, ele colocou, velho Sério? E galera Uma coisa muito importante, ó O Kibox Esse computador morreu, mano Então alguma loja que quer dar um computador com o Kibox Ajuda o Kibox Ele tá sem computador, galera Não tá, Kibox? Isso aí, galera Ah, viu? Ganhou o ovo de Páscoa Ganhou Como fala? Pode ser que ganhe o computador Quem quiser me ajudar aí, por favor Ajuda o cara aí, ó Tá sem computador Mas é isso, galera Basicamente ele achou todos os ovos de Páscoa Foi quatro ovos e um macaque de bombom Vamos ver como que é isso aqui Porque eu não posso comer, né? Fazer o que? Não vai comer? Não posso, fazer o que? Galera Nossa Tô de dieta Eu vou dar um pra minha mãe Que eu já mandei a foto Ela já botou os eggers Poxa vida Um pro Kibox Um pro mão E um pra outra pessoa Não sei pra quem Mas é isso Deixa muito like esse vídeo Tamo junto Se inscreve no canal Bora bater dois milhões No canal do Mão do Kibox Na descrição E hoje vai ter mais três vídeos aí no canal 1h30, 7h30, 9h da noite Mano Segue lá Instagram, Facebook, Twitter Que eu vou lá curtir uma foto sua Trocar uma ideia com vocês Renove até o próximo vídeo E tchau Ó, eu quero mais vídeo com ovo de Páscoa Quê? Eu quero mais vídeo com ovo de Páscoa Até o ano que vem, amigão Fica muito caro isso aí Tchau 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 Tchau